E aí pessoal, estou aqui na cidade de Santana do Ipanema e a chuvinha começou aí, olha. Muita chuva no sertão aqui alagoano. Para todos nós aí, olha. Uma igreja ali, olha. Estou aqui no centro de Santana do Ipanema. Muita chuva mesmo pessoal. E a motinha está ali, olha. Tomando banho. Esperar passar um pouquinho para poder viajar. De repente, ela veio aí, olha. É isso aí pessoal. Valeu. Vou clicar por aqui. É bacana demais, né? Vem uma chuvinha dessa caindo por aqui. Muito bom mesmo pessoal. Valeu. E a chuvinha não para. Aqui em Santana do Ipanema. Muita chuva pessoal. Muita chuva aqui no sertão. A chuva de repente ela apareceu aí, olha. Nublou e começou aí, olha. Estou aqui no centro de Santana do Ipanema. Mostrando para vocês aí, essa chuva maravilhosa. Aqui em Santana do Ipanema. A lagoa. Muita chuva aqui no negócio do eu proactive. V dribante. Lagoa. iserão. Por favor. O que é isso?